rapaz que que é isso rapaz o piau voou está brabo olha que piau bonito gente espera aí rapaz vamos sair na foto antes de fazer a soltura está brabo hein calma rapaz vamos fazer a soltura do piau aqui vai piau vai vai embora é a coisa fechou aqui cortar com o facão aqui para não passar está brabo olha bagunçando todo o caiaque mais um piau sul aqui na ponte do rio são josé amanduá vai da rodovia amanduá o carro vai te atropelar amanduá 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 amandu Opa, eita, a gente está braba, estou até frição. Opa, vixe rapaz, o que é isso? Aqui na ponte do rio São José, aqui tem o peixe, viu? Ó, ó, a parinha bebendo água, hein? Vixe rapaz, é brabinho, viu? É brabinho, é brabinho, faz tempo que eu não pegava um peixe desse. Faz tempo que eu não pegava um peixinho desse aqui no São José, hein? Voltei aqui, ó, está aí, ó. Tem outro junto com ele, vixe, ó. Tem dois. Olha o bicho aí. Vixe! Olha, frição cantando, hein? Olha o bicho aí. Olha o bichão aí, ó. Bonito! Bonito! 2023, está pescando tilápia com o massinho, e o bicho aí, ó. Está brabo, hein? Olha, frição de novo. Fazer a soltura dele para o canal JR e suas pescarias. Fazer a soltura do bicho. Falta amanduá aqui, pessoal, ó. O lugar aqui é fechado, hein? Tomara que dê um peixinho, hein? Aqui na beira da rodovia. É até um perigo aqui, viu? Ele está no cabeçalho, ó. Quase derrubou o celular. Não vai ficar muito perto não, porque ele está querendo me atacar. Olha aí, rapaz. O que é isso, rapaz? O pial voou. Olha. Eu nunca vi isso aí, não, rapaz. O pial voar desse tamanho. Olha aí a varinha. Eita, o bicho hoje está violento. Olha. Fiz a varinha de beber água. Está brabo. Olha aí o bicho bonito aí. Meio chuvoso, mas o bicho entrou firme. Olha. Eita, pial violento. Olha o bicho aí, ó. Aqui no Rio São José dos Dourados. Olha. Pial bonito. Pial bonito aqui na ponte do Rio São José. Olha aí o bicho aí, ó. Olha aí o bicho aí. é até um perigo esse tamanduá aqui o carro atropelar ele é algo bonito aqui na ponte do rio São José olha aí ó pial bonito aqui na ponte do rio São José fazer a soltura dele aqui vai pial vai vai embora é isso aí mais um pial sul aqui na ponte do rio São José o bicho está bravo aí ó ó sabe vem dando cabeçalho ó beijo bonito aqui na ponte do rio São José está bravinho está bravinho está só no beicinho para escapar ó ó